E aí galera do YouTube, beleza? Titei do Doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E desta vez pessoal, vou estar ensinando pra vocês como fazer backup ou manutenção de um computador que não inicia. Para isso vamos estar utilizando uma ferramenta chamada Highlands Boot CD. Vamos estar utilizando a versão 15.2, no qual vou estar disponibilizando o download do torrent na descrição do vídeo, ok? Bom pessoal, antes que vocês já se perguntem por que a minha voz está assim, é porque eu estou incrivelmente doente, rouco. Enfim, vamos partir pro vídeo. Vocês vão estar baixando o torrent do software, que vai estar disponibilizando na descrição do vídeo como já dito. E aí você vai estar gravando a ISO no CD, em um CD. E aí pessoal, você vai estar iniciando aqui o seu computador, vai colocar o CD dentro da gravadora e vai estar iniciando o computador. No meu caso, o CD já está dentro da gravadora e eu só vou estar ligando aqui. Bom pessoal, enquanto vai iniciando aqui... Bom, aí você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar indo lá na BIOS e vai estar marcando para iniciar com o CD. No meu caso, não vou estar fazendo, porque o meu já inicia automaticamente. Bom, vamos esperar. E aqui pessoal, esse daqui é o menuzinho do Hireless Boot CD, ok? Então aqui pessoal, vamos estar marcando a opção Mini Windows XP para estar iniciando com o Windows XP. Mas bom, se você vir aqui na opção dos programas, você vai ter algumas opções já para a restauração do seu computador, para manutenção do mesmo, ok? No meu caso, não vou estar selecionando essa parte, vou estar iniciando aqui. Mas enfim, temos esta opção. Agora pessoal, vamos estar aguardando, né? Você está carregando aqui o Mini Windows XP. Bom pessoal, já iniciou aqui, né? Como vocês podem ver. E olha só pessoal, aqui a gente já tem algumas opções bem interessantes. Temos aqui a CMD, né? Eu vou estar deixando também, pessoal, uma postagem lá no meu site, onde vocês vão ter alguns comandos da CMD que podem estar fazendo a manutenção do seu computador. Restaurando o Windows e etc. Fazendo uma varredura no seu HD, né? Então é interessante alguns comandos. Está disponibilizando também na descrição do vídeo. Ok? Bom. Partindo agora para a parte de backup. Vamos estar vindo aqui em Start. Programas. Lembrando que está tudo em inglês, né? Vamos aqui em Windows Explorer. Aqui pessoal, vamos ter os nossos HDs, né? No caso, as nossas partições. No meu caso, eu tenho três partições. Uma do Windows 7, uma do Windows 8.1 e uma para meus arquivos. Então aqui, eu vou estar vindo no disco local G, né? Que seria aqui a partição onde eu guardo meus arquivos. E eu vou estar copiando aqui um arquivo do Windows 8.1, né? Da partição do Windows 8.1. Não, na verdade eu vou copiar aqui mesmo. Aqui, ó. Bom, suponhamos que eu quero salvar essa foto. Então eu clico no botão direito em cima dela. Copy. E copio para qualquer outra partição, né? Então eu vou copiar para a partição aqui do Windows 8.1, vai. Depois eu deleto mesmo, não tem nenhum problema. Então clicamos com o botão direito e paste, né? Bom, aqui vai estar fazendo o processo de transferência. E pronto pessoal. Já salvamos, já fizemos backup dos nossos arquivos. Você também pode estar passando para um pendrive, né? Pode estar passando para um CD, enfim. Para onde você realmente desejar. Então é bem interessante. É bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenham curtido, né? Bom, foi um tutorial simples, mas bem interessante. Com um conteúdo bem bacana. Bom, recomendamos que vocês assistam alguns vídeos aqui do nosso canal, né? No caso vai estar aparecendo agora na tela para vocês. Se vocês clicar, vocês podem estar assistindo o nosso vídeo de como instalar drivers offline. Como baixar e instalar e atualizar drivers offline. Ou seja, sem conexão com a internet. Bom, também recomendamos que vocês assistam o nosso vídeo de como aumentar a taxa de upload. E também a nossa série de otimização do Windows. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenham curtido. Se gostou, deixe o seu like, seu favorito. Vai ajudar demais na divulgação. Comente aí abaixo o que você achou deste software. E se funcionou com vocês. Ok? Então é isso. Um abraço. Valeu. Fui! 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 Tchau, tchau.